Olha, que bacana! A gente aprende todos os dias aqui. Eu aprendi aqui, primeiro aprendi aqui no programa que colágeno era uma proteína. Honestamente, eu não sabia disso. Aí a gente vai aprendendo como ela faz bem e como ela é necessária pra gente ficar sempre saudável. Por isso a gente convidou a doutora Fabiana Facchinello pra falar um pouquinho com a gente a respeito deste assunto. A doutora, que é dermatologista, vai falar um pouquinho sobre o uso do colágeno, a importância dele pra nossa saúde. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada, bom dia. Que assunto importante, né? A gente estava conversando na maquiagem hoje sobre os muitos benefícios e a necessidade que todos nós temos de fazer essa reposição quando, na verdade, o nosso corpo para de produzir o colágeno. Com o passar dos anos, diminui a nossa produção de colágeno, não é isso? Isso é verdade. Com o passar dos anos, a partir dos 25 anos, nós já começamos a perder 1% do colágeno por ano. Então, você imagina por aí, né? Agora, que injustiça. Até nisso, hein, vocês ganham da gente. Brincadeira. A mulher tem menos colágeno do que o homem. A mulher produz um pouquinho menos. Então, a mulher precisa de mais colágeno. Precisa, precisa. Hoje, na verdade, o colágeno, ele já é considerado pela Anvisa um alimento, né? Porque ele é de fácil digestibilidade. Hoje, a gente tem o colágeno hidrolisado, que é um colágeno já modificado, né? Ele já é mais fácil de digerir. E pra ficar com a pele assim, ó, igual o do Edu, dá só uma olhada, ó. O Edu nem precisa de nada, porque é impressionante. Gente, a gente é de rua. Olha lá, olha a pele. Deixa eu parar, deixa eu parar. Para, para, olha lá. Não, não tem rua, não tem rua. Tá bonitinho aqui, ó. Thaís tá cuidando direitinho da pele dele, tá ótimo, Edu, tá ótimo. E o Zucca, como é que é? Bundinha de neném, que você fala? É bundinha de neném. Agora, é importante o colágeno tanto para os homens quanto para as mulheres também. Sim, até porque o colágeno, a gente não pensa só em termos de beleza, né? Ele também mantém a saúde dos ossos, dos tendões. Ah, isso é bacana a gente falar. Dos músculos, né? Das unhas, né? Das unhas, das unhas. Cabelo também. Exatamente, cabelo. Então, são para todos, né? Na verdade, hoje, com a preocupação com o corpo, com a atividade física, né? A gente teve aí a Solange falando a importância. Hoje, é muito frequente você associar o colágeno com a atividade física para manter a musculatura mesmo. É o conjunto. É o conjunto, é o conjunto. Mas alimentação, colágeno, atividade física. Saúde dos ossos. Então, para todo mundo, né? Você sabe que, eu conversei com o doutor hoje na maquiagem, a gente falava sobre isso, porque a gente imagina colágeno, a gente sempre fala sobre a história da pele. Ah, pele, né? E tem muito mais do que isso. Até para a gente treinar, até nas academias. Então, isso é muito importante porque ajuda músculo, ajuda desenvolvimento quando você está treinando, está querendo ganhar força física, massa muscular. Lógico, ajuda a emagrecer também. Ajuda a emagrecer também? Olha! Ajuda, teve um estudo que se você ingerir o colágeno no café da manhã, 40% a digestão você come um pouquinho menos aí no almoço. Por quê? Porque ele é uma proteína. Exatamente. Ele é... A absorção do carboidrato, ele vai atrapalhar um pouquinho. Então, se você comer aquele pãozinho, alguma coisa, ela vai atrapalhar. Por quê? Porque é uma proteína, a digestão é muito mais lenta. Então, dá aquele efeito de saciedade, você come menos. É mesmo, a gente pode dizer que é um efeito parecido com alguma coisa integral que a gente come. Isso. Quer dizer que muitas pessoas que estão aí com problema de queda de cabelo, a unha, quebradiça, pode ser falta de colágeno. Também pode ser falta do colágeno, porque ele faz parte da tríade das proteínas da beleza. Então, ele se junta com a elastina e a queratina. O colágeno, o elastina e a queratina. A fórmula da juventude mesmo. Exatamente, é importantíssimo. A fórmula da juventude mesmo. Muito bom, olha, aprendemos bastante aqui. Eu estava contando para o produtor, e falo para vocês também, que eu aprendi um pouquinho mais sobre o colágeno até em ação comercial da gente aqui. A gente falando sobre isso, como a informação é importante em todas as áreas. A gente fala assim, olha só, coisas que eu não sabia realmente. Que é uma proteína, que ajuda a emagrecer. Isso, e hoje tem diversas apresentações, né? Em pó, em cápsula, em balas, em shakes. É só você escolher e cuidar, consultar a dermatologista, não é? Exatamente, para saber a quantidade que você está precisando. E ajuda muito. A gente sempre associa os cremes com colágeno também, as aplicações com colágeno. A gente fala muito do rosto, mas o corpo também fica? Também. Essa parte aqui do colo, toda a pele precisa, né? Porque com o envelhecimento a gente vai perdendo. E ela tem 70% da proteína da pele é colágeno. Pronto, está aí. Dica excelente para a gente terminar essa conversa, valeu demais. Doutora Fabiana Facchinello, dermatologista, falando sobre a importância do colágeno para a nossa saúde. Quem quiser saber mais sobre o poder do colágeno e outras informações a respeito dos cuidados com a pele, com a nossa saúde, anota o Instagram da doutora Fabiana. É doutora, tudo junto, doutora Fabiana Facchinello. É isso, né doutora? Isso. Facchinello é com CH, tá gente? Igual a gente escreve em italiano. Então CH, que tem esse som de Q, é Facchinello. Tá bom? Com dois L's. Doutora Fabiana Facchinello. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada.